Olá pessoal, esse vídeo é para mostrar uma make preta com pirinete dourado, bem com a nuvem, uma balada bem básica, estilo meus esmalte, uma marquezinha com craquelado preto, que gostou da audiolinha e acima aqui no meu canal. Beijos, saúde e paz. Oi meninas, hoje a gente vai fazer uma make preta com pirinete dourado, vamos começar, vamos começar. Fazendo um preto, assim. Tô na pálpebra, ele é 9, ó, preto bem legal. Tô na pálpebra, ele é 9, ó, preto bem legal. Vamos lá, vamos lá. Quem não tem aquelas películas a colocar no estilo, está, é aquela parte que tem, é muito bom. Vamos lá. Agora, pega esse pigmento de dorado e a pronta, né? Vamos lá, assim, uma vez. Vamos lá. E aí Pode colocar um pouquinho aqui. Vamos dar uma iluminação aqui. Vamos dar uma panela, se gostar. Vamos dar uma iluminação aqui. 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 Vamos ajeitar o cabelo. Vamos dar uma iluminação aqui. 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 Vamos dar uma iluminação aqui.